Agentes das rondas municipais de Camaragibe concluíram a primeira capacitação técnica profissional. O curso teve o objetivo de fortalecer a atuação da Romu com foco na prevenção e proteção das pessoas e do patrimônio público. Mais uma vez, Camaragibe de braços abertos para receber ações como essa. Ações que juntam, que unem e que acima de tudo fortalece a gloriosa Guarda Municipal de Pernambuco. Eu acho que isso é muito importante para o serviço público capacitar, né? Capacitar seja na segurança, na saúde, na educação. Hoje é a primeira capacitação do ano na segurança pública com os guardas da Rambuco. Isso é importante, para que eles possam levar o serviço público com maior qualidade na ponta da cidade. O ano de 2021 vai ser um ano dedicado à capacitação e fortalecimento ainda mais, não só da questão da Guarda Municipal, mas da participação da sociedade através dos seus conselhos comunitários. Prefeitura de Camaragibe. Hora de trabalhar e cuidar das pessoas.